Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Aninha Júnior e falo nesse canal sobre o mundo da perfumaria, dos cosméticos, faço vlogs também, enfim, falo de tudo um pouco. Novembro chegou e com ele também a Black Friday. Na verdade já começou a Black Friday, porque muitos sites de marcas nacionais como Boticário, Avon, Natura, Granado, enfim, Sephora já está cheio de promoção. A Black Friday é no dia 25 ou 26 de novembro, que é a última sexta-feira do mês de novembro. Por isso que é Black Friday, né? Sexta-feira. Mas a Natura, gente, já começou com a Black Friday, que é a Natura Friday. Ou seja, vários produtos já estão com desconto. Tem um esqueminha, tem uma promoção lá no site da Natura. O site da Natura eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá bom? Com vários cupons de descontos aí para vocês, para terem mais desconto ainda. Confere aí no comentário. Tem uma promoção que é assim, comprando dois itens, ganha 20% de desconto direto. Comprou dois itens, já ganha 20% de desconto. Comprando quatro ou mais itens, já ganha 40% de desconto direto na compra. Você coloca no carrinho. Quando você for finalizar a compra, já tem ali o desconto. E eu vou deixar três cupons de desconto aqui na descrição para vocês, para terem ainda mais desconto ainda. Esses cupons são válidos para qualquer produto que eu falar nesse vídeo e qualquer produto da Natura, beleza? Então aproveite a Black Friday Natura, minha gente, tá? Um arraso. Por conta disso, hoje nesse vídeo eu venho mostrar aqui para vocês 10 produtos da Natura que eu sou completamente apaixonado. Eu super recomendo para vocês. São produtos aleatórios, tá? Tem perfume, tem produto para banho, tem protetor solar, tem hidratante, tem maquiagem, tem tudo. São 10 produtos aleatórios da Natura que eu amo e recomendo para vocês comprarem agora na Black Friday. Aproveitarem que está com desconto, tá bom? Então se quem gosta aí de dica boa, de produto bom, nacional, barato, já se inscreve aí no canal, tá certo? Vamos lá. Vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição e no comentário, beleza? Para vocês já comprarem direto, caso queiram, tá bom? Vou começar com protetor solar. Gente, eu adoro dois protetores solares da Natura, tá? Um é o para corpo e o outro é para o rosto. Esse aqui meu, que é o laranjão, que eu amo esse tamanho porque é enorme e dura muito, minha gente. Dura bastante tempo. É o Natura Foto Equilíbrio FPS30 e FPUVA10, tá certo? Loção protetora antioxidante com vitamina E e extrato de cacau. Resistente à água e ao suor. Realmente é resistente à água e ao suor. Eu só uso ele quando eu vou tomar banho de piscina, tomar banho de praia. E, gente, dura muito tempo na pele. E eu amo esse protetor solar aqui em específico, que é o FPS30. É esse aqui, tá? Não deixa a pele esbranquiçada. Não deixa a pele esbranquiçada. Tá certo? Então, se você é negra ou morena mais escura que eu, sua pele não vai ficar branca. Porque ele absorve muito rápido na pele e não fica branco. E ainda deixa a pele bem hidratada. Deixa bem hidratada. Amo esse aqui. E o de rosto, que eu amo, também é FPS30. Que é esse aqui, que é o anti-idade. É bem líquido ele, tá? E também não deixa a pele branca. Amo demais esses dois protetores solares. Tá? Amo demais. Vamos para perfume. Dois perfumes que eu amo e não fico sem da Natura. É o Una Artisan. Tá? Que é esse perfume aqui. Que é um perfume que tem uma fragrância bem sofisticada. Dá uma fragrância poderosa. Aquela de mulher poderosa, chique, rica, elegante. Fixa muito na pele. Projeta muito também. É um floral amadeirado, chiquérrimo. E que toda mulher deveria ter na sua penteadeira. Ou homens que usam perfume feminino assim como eu. Tá? Amo demais essa fragrância. Ela tá em promoção. Una Artisan. E a outra fragrância é o Águas Flor de Laranjeira. Que é esse aqui. Que o meu já acabou e eu preciso comprar outro. Porque eu não posso ficar sem esse perfume aqui. Esse aqui é mais pro dia a dia. É mais pra dias quentes. Pro verão. Pro calor. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem um cheiro super refrescante. Super revigorante. Recomendo bastante aí. Para vocês. Tá certo? Vamos para a parte do banho. Do banho eu separei vários produtos aqui. Que eu uso no meu banho. Para ficar uma pessoa bem cheirosa. Bem hidratada. Bem cuidada. Vou começar com os meus cabelos. Eu não tenho cabelo grande, né? Tenho um cabelo bem curtinho. Porém eu tenho muita caspa. Não tenho mais. Porque eu usei um produto maravilhoso da Natura. Da linha Anticaspa. Que acabou. Acabou real. Porém ele resseca um pouquinho. O meu couro cabeludo. Eu sinto que o couro cabeludo fica um pouquinho ressecado. Sabe? Daí. A Natura. Tem esse. Essa linha. Lumina. 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 Para cabelos secos. Esse aqui, ó. Lumina. Para cabelos secos. Ele tem essa linha completa. Inclusive eu tenho o shampoo e tenho o condicionador e comprei essa máscara aqui. Que eu nunca usei máscara. Eu só usava shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador. Nunca fui da pessoa de usar máscara capilar. Até porque nem preciso, né gente? Meu cabelo é curtíssimo. Mas enfim. Temos que cuidar. Minha gente. Me arrependo amargamente de nunca ter usado essa máscara aqui. Por quê? Apesar do meu cabelo ser bem curtinho. Quando ele tá grande. Quando eu uso essa máscara aqui. Da linha Lumina. Cabelos secos. Máscara reparadora. Reparação profunda. Meu cabelo fica maravilhoso. Parece outro cabelo. Fica um cabelo sedoso. Fica um cabelo molinho, sabe? Que você passa a mão assim, desliza. Fica aquele cabelo hidratado. Sem pesar. Sem ficar pesado. Ou oleoso. Sabe? Porque muitos produtos capilares pra cabelo seco. Deixam o cabelo oleoso, pesado. E esse aqui, não. Fica maravilhoso. Teve uma amiga minha. Que ela veio aqui pra casa. Usou shampoo. Usou condicionador. Usou essa máscara. Quando ela fez a escova no cabelo dela. Ela disse que foi a melhor coisa que ela usou no cabelo dela. Então assim. Tá super aprovado. Se você tem cabelo seco. Use essa linha Lumina. Para cabelos secos. Da Natura. Gente, e o cheiro é maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. Ele é bem consistente, sabe? Ai gente, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Recomendo bastante pra vocês. Ele tem um cheirinho de mato. Tá um cheirinho verde. Mas no cabelo fica uma coisa mais cheirosa do mundo. Eu amo esse produto aqui. O shampoo, condicionador. Na verdade, eu faço o seguinte. Eu uso o shampoo anti-caspa da Natura. Uso o condicionador dessa linha aqui. Cabelos secos. E uso a máscara de cabelo. Gente, falando em cabelo. Vocês sabiam que muita gente usa a máscara capilar errada? Vou dar uma dica aqui pra vocês que eu aprendi. Você lava primeiramente com o shampoo. Você vem com a máscara. Depois que você vem com o condicionador. Entenderam o jeito certo? Porque muita gente faz assim. Shampoo, condicionador e máscara capilar. Vou falar aqui rapidinho o que eu aprendi nesse mundo cabeleireiro. Cabeleireiro. O shampoo, ele abre as partículas do cabelo. Não, como é que fala? Ele abre o cabelo. Ele abre os fios capilares. O condicionador, ele fecha os fios capilares. Então assim, você usou o shampoo. Abriu os fios. Vem com a máscara pra hidratar o cabelo, né? Os fios e o couro cabeludo. Removeu. Vem com o condicionador que ele fecha... Tem um nomezinho, menina, que eu esqueci. Ele fecha os fios do cabelo. Tem um nomezinho aí correto, mas eu não esqueci. E aí, seu cabelo fica maravilhoso. Tá bom? Recomendo bastante pra vocês. Já tô falando demais. Amo demais. Para o corpo. Para o corpo, eu separei quatro produtos aqui. Um deles é da linha Seve, tá? Quem aí gosta de ficar bem... Com a pele bem hidratada, bem sedosa. Essa linha Seve é babado. Tem vários cheiros. Gente, você usa esse óleo Seve aqui e sua pele, além de ficar hidratada, fica super perfumada, tá? Eu não gostava de usar esses produtos da linha Seve porque minha pele ficava muito oleosa. Eu detesto essa sensação de pele oleosa. Não gosto. Fica pegajosa, peguenta. Não gosto. Principalmente meu braço que tem pelo. Mas, enfim... Ultimamente, eu venho usando os óleos da linha Seve e eu não estou sentindo essa sensação oleosa. Esse meu aqui é óleo de banho. Ou seja, ele é... Ele é pra ser enxaguado. Você tá tomando banho, passa ele no corpo, joga ele no corpo, espera um pouquinho e abre o chuveiro novamente e tira todo aquele excesso. Aí não fica grudando na pele, sabe? Fica a pele sedosa, cheirosa, sem grudar. Maravilhosa. E tem várias fragrâncias. Recomendo bastante pra vocês. Essa minha aqui é amêndoas e jasmin. Muito bom. Mas eu recomendo todas as outras. Também do banho, eu estou viciado nesses produtos aqui, ó. Nesse sabonete líquido cremoso para o corpo. Gente, que delícia. Que delícia. O sensorial desse sabonete líquido aqui, cremoso, é maravilhoso. E deixa a pele também super cheirosa. O banheiro, depois de um banho desse aqui, fica maravilhoso. Esse de algodão, minha gente, é maravilhoso. Ai, que cheiro bom. O de macadâmia é bem cheiroso também. Só que ele é muito forte. Ele é muito amadeirado. E eu não curto tanto. Mas ela... Mas é muito bom. Ai, macadâmia. 300ml. E de algodão, que é o mais cheiroso. Também 300ml. Também recomendo muito pra vocês. Comprarem agora na Black Friday. Tá bem baratinho. E para o banho também, eu amo me esfoliar. Eu amo esfoliar meu corpo. Amo esfoliar minha cara. Amo esfoliar meu sovaco. Amo esfoliar tudo. Do nada. Amo esfoliar o sovaco. As axilas. Porque tira a pele morta, né? Porque o que dá CC? Pele morta. Pele morta com bactéria. Se você ficar esfoliando lá, não tem CC, minha gente. E é sobre isso. Dicas de... Vídeos de várias diquinhas aí pra vocês. Enfim. Eu amo esses esfoliantes da linha Ecos da Natura. Eu tenho esse mel aqui do açaí. Mas eu vou recomendar esse do açaí e de maracujá. O de maracujá é simplesmente a perfeição. Ai, meu Deus. Que cheiro bom. É muito gostoso, minha gente. É muito gostoso. Ele não é uma esfoliação tão abrasiva, né? Ele não esfolieia a sua alma. Mas esfolieia, deixa a pele bem maciazinha. E super cheirosa, tá? Também recomendo esse Ecos esfoliante corporal. Tanto de açaí quanto de maracujá. O de maracujá acho que é o mais cheiroso. E pra finalizarmos as minhas diquinhas, vamos pra dois produtos aleatórios de maquiagem. Um é de maquiagem e o outro também é de hidratação. Pra corpo. Pra quem não gosta de passar hidratante em creme. Meu item de maqui... São dois itens, na verdade, de maquiagem. Então é mais de dez itens. Não sei, gente. Tô perdido. Mas segue aí as dicas. A minha máscara de cílios favoritos da Natura. É o da linha Faces. Esse aqui, a prova d'água. Gente, esse é o melhor... É a melhor máscara de cílios da Natura. Pelo menos pra mim, tá? Se você usa alguma outra aí, deixa aqui nos comentários. Ela é perfeita. O pincelzinho dela, né? Que você passa nos cílios é bem fininho. Você consegue pegar até nos cantinhos assim. E ela não mancha a pele. Não mancha o olho. Porque dá uma raiva. Quando a gente vai passar o rímel, a gente espirra, fecha o olho. Sem querer fecha o olho também. Aí mela tudo. O olho fica todo preto. Ele não. Você passou. Em alguns segundinhos, a máscara já seca. Aí não corre o risco de você piscar o olho e melar tudo, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. E uma maquiagem que eu gosto bastante também. Apesar de não usar tanta maquiagem da Natura. A maquiagem da linha Faces. Que é esse pequenininho aqui. Eu adoro pra usar no dia a dia. Se você quer uma base. Um BB Cream. Só pra dar aquela uniformizada na pele. Se você é igual a mim. Que não gosta de base pesada. Base reboco. Mas quer algo bonito. Algo uniforme. Assim, maravilhoso. Tipo essa pele aqui. Olha a louca, né? Até parece. Vou colocar botox. Gente, qualquer dia desse. Tanto aqui. Quanto aqui assim. Enfim. Tô falando já. Nada com nada. Mas enfim. Essa base da linha Faces. Eu recomendo bastante. Para vocês. É maravilhosa. Tanto para usar no dia a dia. Em dias quentes. Porque dependendo da base. Em dia quente. Derrete tudo. Fica aquela coisa horrorosa. Ela é maravilhosa. Tá maravilhosa. Para você que gosta de base. Não reboco. E tem várias cores. E. Último item. Que eu vou recomendar. É o hidratante líquido. Da Natura. Da linha Kayak. Tanto masculina. Quanto feminina. Gente. É maravilhoso. Esse hidratante. Para quem tem preguiça. De passar hidratante. Que é uma coisa muito importante. Para a gente cuidar da nossa pele. O hidratante líquido. Spray. Da Natura. Da linha Kayak. É maravilhoso. Ele é um pouquinho leitoso. É como se fosse um leitinho. Sabe? Assim na pele. Mas não é pegajoso. Não fica pegajoso. Não fica grudento. Seca super rápido. É uma sensação leve. Frescor. Ele é meio que refrescante. Sabe? E deixa a pele hidratada. Maravilhoso. Tá bom? Essas são as minhas dicas. Para vocês comprarem agora. Os melhores produtos aleatórios. Da Natura. Vou deixar o link. De todos esses itens. Todos esses produtos. Na descrição deste vídeo. Para quem quiser comprar. E experimentar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem os cupons. De desconto. E arrasem. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Os seus produtos de Natura favoritos. Conta aí pra mim. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.